O Brilho de Faca Ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Em seu maravilhoso, entre a serpente e a estrela O grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corrói o coração Não existe saudade mais importante que a de grande amor ausente Doura, feita o diamante, corta a ilusão da gente Ponto a vida pra frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera um bem querer E sei que não será surpresa se o futuro lhe trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher Isso é armário.